Olá, tudo bem? Hoje eu voltei para trazer para vocês mais um tipo de labirintite. Vocês devem se lembrar já dos outros vídeos que minha subespecialidade na neurologia é a subespecialidade dos distúrbios vestibulares e do equilíbrio. Então eu lido muito com vertigem, tontura e desequilíbrio. E já comentamos aqui, já trouxe para vocês vários tipos diferentes aí das chamadas labirintites, né? Que não é nenhum termo muito adequado para se falar hoje em dia. Muito bem, hoje eu queria responder uma dúvida, um anseio que alguns pacientes me trazem, né? É possível questões emocionais gerar tontura? É possível que a minha tontura esteja correlacionado com as minhas emoções? E a resposta é sim. Hoje eu quero apresentar para vocês um pouquinho sobre a vertigem fóbica. O que que é a vertigem fóbica? Muito bom. Para ficar fácil, vamos tentar lembrar algumas coisinhas. Então, eu expliquei para vocês lá atrás que no sistema vestibular eu tenho os labirintos, eu tenho um fio que é um nervo que liga o meu labirinto ao cérebro e eu tenho uma partezinha bem particular do cérebro que recebe as informações do labirinto para interpretar elas e com isso corrigir o meu equilíbrio e minha postura. Muito bem. Essa parte do cérebro que controla o labirinto, vamos dizer assim, vamos brincar assim, ela é regida por uma química cerebral. Eu tenho um maquinário químico fazendo com que essa parte do cérebro funcione adequadamente, assim como todas as outras partes do cérebro. Imagina que eu tenho nessa área um distúrbio químico. A química do meu cérebro, ela perde o ajuste, ela sai do eixo. A partir do momento que isso acontece, isso pode me dar tontura. E é mais ou menos assim o mecanismo da vertigem fóbica. Quem tem vertigem fóbica, o que que sente? É uma sensação de um atordoamento, um mal-estar, uma coisa difícil de caracterizar, mas muito perceptível que a insegurança postural, como assim? A pessoa, ela se movimenta quando ela anda, quando ela caminha, ela se sente insegura, ela se sente instável, como se fosse cair, como se alguma coisa fosse acontecer, como se não tivesse segurança para estar fazendo aquilo que ela está naquele momento realizando, aqueles movimentos que ela está realizando. Muitas vezes, vem junto com uma sensação que a gente chama de vertigem visual. O que que é isso? Quando está num ambiente com muita informação, então, por exemplo, né? Exemplo clássico, mercado. Luz clara, né? Aquela luz branca, prateleiras coloridas, pessoas passando, carrinhos passando. A pessoa dá um tilt na cabeça, como se ficasse muito incomodada, a cabeça ficasse atordoada, essa insegurança da postura, do caminhar pior, ela fica ruim nesses ambientes com muita informação. Mercado, estações, né? Estação de metrô, né? Estação de trem, tem muita gente. Na própria rua, andando na calçada, enfim. E às vezes, as pessoas com vertigem fóbica, elas têm também a piora da sensação de tontura da instabilidade, da insegurança, em alguns locais específicos. Quando vai na casa de alguém, ou quando está em determinado lugar, enfim. Por que que o nome é vertigem fóbica, né? Por que esse fóbico? Porque a gente conseguiu constatar que a química cerebral, ela se altera muito parecido com a química cerebral alterada de quem tem ansiedade ou estresse demais. Então, existe uma correlação entre quem tem muito estresse e muita ansiedade com esse tipo de tontura. E essa tontura, né? Essa vertigem fóbica, ela pode acontecer por dois motivos. Ela acontece um belo momento da vida, sem justificativa, que a gente vai chamar de primária. Ou, o que é bem mais comum, ela acontece secundário a um problema do passado no meu sistema vestibular. Então, vamos imaginar que eu tive em algum momento da minha vida, ou estou tendo, alguma daquele monte de labirintite que eu já comentei com vocês. Então, poxa, meu sistema vestibular está em conflito, tem uma doença acontecendo, tem algo desregulando. Isso leva com que a química cerebral lá dentro altere e comece a partir dali, além de ter a outra labirintite, comece a ter o quadro de vertigem fóbica. Então, respondendo a pergunta, né? O emocional pode dar tontura? Pode, que é a vertigem fóbica. Fora isso, é importante a gente lembrar também que muitas doenças psiquiátricas cursam com tontura, tá? Não raro a gente ver pessoas com depressão se queixando de tontura, pessoas com ansiedade bipolar, pânico, esquizofrenia, assim por diante. Tontura pode ser um sintoma de todas essas doenças. Mas a chamada hoje é em especial para a entidade chamada vertigem fóbica, que é esse tipo bem diferente, bem peculiar de labirintite, que acontece muito correlacionado com a questão emocional. E existe tratamento? Sim, existe. Se eu tenho uma doença vestibular ativa, um outro problema levando a vertigem fóbica, eu vou tratar essa outra doença, óbvio. Mas fora isso, né? Sendo secundário ou não a essa outra doença, existem remédios para eu trazer a química cerebral de volta para o lugar e aliviar os sintomas e a pessoa ter vida inteiramente normal. Então, existe tratamento sim para esse tipo peculiar de tontura que é a vertigem fóbica. Por hoje é só. Semana que vem, mais um vídeo aí das nossas especialidades. Um abraço.